Continuar falando da onda de violência que atinge Sarandi, a nossa equipe foi até a delegacia para conversar com o delegado e também encontramos a mãe de uma das vítimas de disparo. Vamos entender o que é que está acontecendo ali na cidade. Foram seis tiros, três acertaram o filho da Fernanda no peito, cabeça e nas costas. A tentativa de homicídio aconteceu na área central de Sarandi. Meu filho avisou que ia descer, que alguém tinha chamado e quando eu ouvi já os disparos, eu desci no prédio para ver o que estava acontecendo e meu filho já estava entrando baleado. Vitor Maiolino Heredia foi submetido à cirurgia no sábado. A mãe acredita que Vitor, de 21 anos, que tinha um mandado de prisão em aberto, tenha caído em uma emboscada. Infelizmente é muito frequente em mortes absurdas. Eu tive muita sorte que meu filho conseguiu sobreviver. Eu falo que não era mesmo a hora, Deus fez por onde, porque foram três tiros em regiões certeiras, perigosas. E ele conseguiu se manter em pé. Porque se meu filho tropeça no primeiro tiro, ele tinha acabado de executar. O mês de julho foi o mais violento do ano em Sarandi, com cinco mortes. Mas nos últimos dias o município viveu uma onda de violência. Em quatro dias, três assassinatos. Todos em plena luz do dia. Antes disso, a cidade viveu dois meses sem registrar homicídios. De janeiro até agora foram 17 homicídios. Segundo o delegado, 90% relacionados ao tráfico de drogas. Mesmo assim, é um dos anos com menor índice de homicídios aqui na cidade, com pouco mais de 100 mil habitantes. Nesses últimos três casos que você citou essa semana passada, dois deles são pessoas que acabavam de sair do setor de carceragem com envolvimento, tráfico de drogas ou homicídios que também estão relacionados ao tráfico. Com exceção do homicídio que aconteceu no sábado, os outros dois nós já temos indicativos e temos pessoas que já estão sendo investigadas com a questão do envolvimento nos crimes. O delegado está em Sarandi faz um ano e meio e entende que algo precisa ser feito para minimizar os efeitos que a droga traz. Lógico que independente de quem esteja sendo morto, o Estado tem que se importar com isso, tem que se preocupar e tem que trabalhar para que isso não aconteça. Agora é importante a gente esclarecer que Sarandi tem um índice muito pequeno com relação a outros crimes. Então para um cidadão de bem que trabalha tranquilo, que faz a sua obrigação e não está envolvido com tráfico, é tranquilo morar aqui. A questão de segurança aqui é muito boa. Agora, volto a dizer, a questão do tráfico de drogas e homicídios tem que ser combatida e para isso nós precisamos de efetivo policial. Olha, o delegado entrou num assunto aí, o qual vendo toda essa história de violência em Sarandi, eu já estava pensando. A questão do efetivo. Bom, não pode a bandidagem se sentir com liberdade para fazer os seus acertos de conta. Digo isso porque já existem outros acontecimentos históricos de acertos de conta entre membros de facções de grupos criminosos rivais, o qual, quando começaram, matou um, aí vingou a morte do outro, aí depois foi vingar a morte do outro, teve inocente que morreu no meio desses confrontos. Aqui em Maringá existe um caso, o qual com certeza vocês vão se lembrar, que foi aquele que envolveu a morte do pequeno Arthur Salomão, uma criança que estava no colo de um parente, quando foi atingido por um disparo na cabeça, provocado numa troca de tiros entre bandidos. A questão do efetivo é extremamente importante, porque o cidadão, quando começa a ver violência com frequência assim, pergunta, cadê a polícia? E a pergunta certa para a gente fazer é, cadê a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná?